Amigo no rádio São dois autores da Globo, trabalharam muito tempo Você nunca quis se envolver nessa parte da redação? Quis, mas Era complicado Mas era um pouco complicado Porque participava de um elenco De atores, aí de repente eu ia escrever Só Eu não precisaria fazer isso Mas assim Era bom eu ficar ali Mas eu escrevi um episódio Teve um que eu acabei escrevendo Mas não tive muito envolvimento Não acabou os dramaturgos da grande família Mas desculpe, por que que parou? É, por que que acabou e se tem possibilidade de voltar? Porque eu por exemplo sinto muita falta Não, pra voltar agora vão ter que me pagar um caminhão de dinheiro Boa, boa Você e a Fernanda Torres Entre tapas e beijos que ela também pediu É, não, acho que a grande família durou um bom tempo E as coisas também não podem ser eternas Os personagens tinham uma certa A estrutura dramatúrgica dependia de uma certa idade Dos personagens E eu acho que eu hoje tenho a idade que o Nanini tinha Quando a gente começou Então assim, também tem o envelhecimento dos atores É, aquele Tuco lá É, o Tuco já tava Quando a gente começou O Lúcio não tinha filhos E ele já tinha dois filhos Quando acabou, entende? Então assim, houve uma transformação na vida do elenco Então eu acho que depois, sei lá Como o rapaz reclamou de a gente dar espaço no teatro também Também é bom chegar aí Uma nova geração E sabe? E uma galera nova E o programa do Lázaro Ramos Que é um ator que eu admiro imensamente Enfim, acho bom também ter outras coisas Eu fiquei muito chateado Por causa do dinheiro Porque eu ganhava no final Depois de muitos anos Eu consegui ter um salário realmente bom E me faz muita falta E aí